Com seus traços, eu quero descansar Correndo viver, pra te abraçar, meu pai Quando eu me abraçar, meu pai Ação da minha vida, meu pai E o resto da teoria, meu pai Eu estou pra te ouvir Com seus traços, eu quero descansar O resto da teoria, meu pai Antes mesmo de falar Me irão amar Seu amor É bem maior Porque eu posso Imaginar Não quero ser Só a fé de meu céu Quero amar Quero amar Seu olhar De amor Senhor Eu venho a ti Como filho de ti Amado Tudo que eu quero É saber tudo de ti Com seus traços, eu quero descansar Correndo viver, pra te abraçar, meu pai Quando eu me abraçar, meu pai Ação da minha vida, meu pai E agora É, Porém Ação da minha vida, meu pai Ação da minha vida, minha vida Ação da minha vida, meu pai E agora O que eu quero descansar O que eu quero descansar Quero descansar